Ae, a gente tava nesse lugar aqui que claramente precisou de uma faxina Então vamo lá, eu to quase pegando um negocinho aqui do... Que? Ah! Eu cheguei o sonho de alerta e eu to aqui... Preocupado Por enquanto eu não vou deixar música rolando, tá? Por motivos óbvios Eu tinha que matar esses bichos aqui já, velho Que diabos que é aquilo ali fora, velho? Eu vou Sempre bom ter uma variedade no canal lá Fazer live em proporcionais O bicho explodiu sozinho Ah, aquele passou perto do bicho que explode lá Esse daqui O bicho explodiu ele Mas eu acho que foi isso Tem algum lugar aqui que eu to ouvindo o barulho dele Cadê? Ah, aqui em cima, velho Ah, aqui em cima, velho Bom, não deixei de ser que escondei, né? Só que na verdade é outra vez, porque... Porque assim... Eu preciso ir numa bench, né? Que tá pra lá, inclusive... Beleza... Pra pegar minha melhoria de arma Que tal não, velho Que tal não, velho Que tal não, velho Ai que saudade que eu tava de pisar ali ali, né? Tão legal Tão legal F*** Posso andar agora ou vai ficar nascendo energia pra sempre aqui? Cadê o negócio aqui? Que isso? O negócio que você joga uma bombicha, mano Tem outro? Aqui Aqui E aí, Andrew Eu poderia voltar e salvar depois de matar tudo isso, né? Mas... Vamos dar ali Opa Tô mostrando pra vocês, vem pra mamãe Isso, venha, vem pra mamãe Isso assim, vem aí Isso Muito bem Abraço pra menina, bebê Caralho, maluco É... não faça isso, gente Caraca, maluco ZOOM Para a escola, com math Math não, matemática, né? Ok, todo mundo, 15 minutos de recesso Sejam bonzinhos Eu não confio Eu não confio nisso aqui Eu não confio nisso aqui Meu Deus Sai daqui Aberração Gente... Mãos alienígenas Não está errado Sai daí Fetulho Vamos, vamos Eu sei que você está aí Que maldito Que maldito Mano Ele realmente vai esperar passar a porta pra sair, né? Não 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 empurro o berçário A Diana Mulher Maravilha Daqui Temos o Homer Simpson Temos a Carol Deve ser a Danvers Temos aqui o Steve Deve ser o Rogers Já que tem a Mulher Maravilha Tem o Tony Tony Stark Temos aqui a... Jamie Lannister, obviamente O que mais tem aqui? Jake o Cachorro É isso aí Essa turma é essa delizinha, mano Mulher Maravilha Tony Stark Jake o Cachorro Jamie Lannister Carol Danvers Caraca, mano Que turma é essa? Vamos lá Vamos aprender a somar 4 fitas de DNA Mais 2 fitas de DNA É igual a 6 fitas de DNA Subtração É rigs? Acho que é isso 7 fitas de DNA Menos 3 fitas de DNA Tempo para resposta No chat 4 fitas de DNA Exatamente Quem disse que vocês não aprenderiam matemática aqui, rapaz? Ah, não Chega, né? Vai tomar no cu, Matheus Escola para superdotados É, velho Tipo a mansão dos X-Men aqui, tá ligado? Eu só queria a minha mesa para melhorar a minha arma Boa tarde Você está muito suspeito Eu não confio em nenhum corpo nesse jogo Já falei para vocês Ele nunca está morto Lembre-se, resfriado voa mais rápido no espaço Tenha certeza que suas crianças estejam vacinadas É, só eu devo ter que virar isso É isso aí Até no espaço tem que vacinar as crianças É isso aí É, mas não abusa não hein Senão eu vou tirar o alerte, caralho Ei, Luiz Boa noite João, boa noite E para quem mais não dê boa noite Boa noite Que legal, hein? Quantos Magic Kids eu tenho? Só para... Vou usar um Só para garantir aqui Deixar minha vida mais cheinha Que não me passa confiança Ela desse jeito Cadê A merda Tá... Ah tá... 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 Eu vou fazer de um jeito que ela não vai skater Eu vou fazer de um jeito que ela não vai skater Ginásio hein... Não confio Sai! Sai! Ah não! Ah não! Ah não! As crianças cresceram! Sai! Como é que vou pegar a munição de vocês? Então, eu nem reparei se a qualidade está mostrando todas para vocês Deixa eu ver, senão eu tenho que reabrir a live para vocês Ah, está de boa, beleza Peço perdão, eu devia ter checado antes de começar a jogar Eu não sei o que você é, mas você vai morrer Que tal eu não mandar dois desse bicho agora? Por favor Espero que tenha montado uma festa teatral para mim aqui, hein? Eu vou subir no palco Aí na hora que eu subir no palco vai subir, mano Vai cair bicho do telhado Vou até ficar com a minha cara dando na mão, mano Boa noite Queria desindicar essa apresentação aos presentes aqui E quero agradecer a todos pela paciência e cooperação na fila de espera Dado que muitos pereceram esperando na fila Espero que vocês gostem Eu acho que esse nosso espetáculo hoje tem a ver com castelos, árvores, uma planta num vaso minúsculo E um ursinho de pelúcia E talvez armas de fogo, morte, sangue e carnificina Então não filmem, é proibido de filmar E espero que vocês gostem Então até a próxima É isso aí Caralho mano, tomei um susto com o sol Vai tomar no cu, mano Morra Pô, o sol me assustou, velho Não é a toa que eu odeio o calor E lá vamos nós, Hackerman Pessoal Oh, o sol da rehab Na licença O sol da rehab é muito forte, velho Sai, velho Ele não sai, ele não deixou ele passar aqui Sai, mano É, então agora vamos sortear os brindes da peça Então para o primeiro da fila Você acaba de ganhar um sol Espero que você goste Então pega seu prêmio Obrigado E aí E aí E aí E aí Então agora os atores vão entrar na peça Aguardo a compreensão de vocês E se possível em baixas cabeças Então aqui temos a porta séria entrando Ela está bem animada com a peça dela Como vocês podem ver E aí E aí E agora que a gente matou toda a sua turma Toda essa turma, né A peça acabou então Por favor, se vocês gostaram E aí 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 Cala a boca E aí Ok Ok a marca e tudo que machuca a sua dor vai embora. Imagine Isaac, você nunca irá escutar o seu coração. Ok. Isso, façam bastante clipes, que é o próximo especial, agora que estamos fazendo live na Twitch, tem que ter clipes muito bem selecionados por vocês. Lembrando que qualquer um pode fazer clipes, então se você achar uma parte engraçada, você pode fazer um clip para o canal e depois eu vejo todos e selecionarei os melhores. Então, se você achar uma parte engraçada, é só jogar aí ou perguntar para os mods que eles sabem como fazer clipes, quero você explicar. E aí vocês fazem clipes para o canal, agradeço de coração. Beleza. Isaac é a Ellie, encontro aqui alguém, outro sobrevivente, ele diz que a gente conhece. Eu disse fique parado. Ellie, calma, o nome dele é Estroz, eu conheço ele. Ele parece doido. Eu não confio nele. Não se mexa. Ellie, eu preciso dele não morto. Eu preciso dele. Merda. Ok, Isaac. Eu irei levá-lo para o hub de transporte, mas se ele não fizer nada, estúpido. Qualquer coisa eu iria atirar nele. Sim, engraçado, eu estou levando susto. Os dois podem se encaixar, realmente. Eu quero uma... Mano, a mesa não chega nunca. Eu quero fazer a mesma coisa da pegar fogo nos caras, velho. Virar um Protoss de verdade. Atirar e pegar fogo. Cara, esse elevador ele mora, hein. Eu não posso ficar encostado na minha mesa, porque está muito calor. Minha mesa é de madeira. Se eu ficar encostado nela, vai se suar pra caralho. Eu achei o save, mas não achei a Bendy ainda. Você vai continuar com os react? Então, a gente tem que assistir desafios sobre fogo, né? Vocês querem marcar um dia para a gente começar a assistir padrão, um episódio... É... Algo me disse que eu não vou gostar do que fez isso, mas ainda assim não confio, então eu tiro a cabeça. Nossa, mas aqui está perfeito para uma boss fight, hein. Objetivo completo. Isaac, estamos aqui em cima. Venha. Grande. Bom, isso me traz memórias ruins. Eu quase não consegui escapar dessa fábrica essa manhã. Espera, você é uma C&C? Acho que é funcionário. Você? Piloto de equipamento pesado, classe 4. Engenheiro. Nerd. Nerd. Faz sentido. Olha lá, olha lá, olha lá. Mas... Eles vão me encontrar perto da escura. Tudo bem, é só o poder. Ah! O que é que eu tenho? Oh, porra. Eu acho que você tem um esporte também. Não é bom. Eu só queria fazer minha arma pegar fogo antes da boss fight. E... Nossos dois corredores permanecentes, Clark e Stross. Sabia que era apenas uma questão de tempo até vocês dois chegarem no reunido de trânsito. Você está louco? Você cortou o poder e o apoio vivo. Pode ter os sobreviventes aqui. Tá louco? Você cortou o suporte de vida. Pode ter os sobreviventes aqui. Pode ter os sobreviventes aqui. Tá, ele não está alinhei aí porque ele não pode deixar a gente escapar. Então foda os seus sobreviventes. Aí, atrás de você, meu filho! Nossa! Que? Aonde? Ah não! 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 Stassi! Não! Essa aqui! Não faça isso! Não faça isso! Ai! Opa! Ah! Ah! Você está bem? Eu acho que isso é tudo deles. Para agora. Sim, talvez eu seja muito bom em matar a alienígena do Dead Space. Por que o Tiedemann desligou o poder? O que você fez antes de fazer isso? Ellie, você sabe o que a marca é? Sim. Os odontologistas e o meu pessoal não calam a boca disso. Tudo que está acontecendo nessa estação é por causa dessa marca. Eu tenho que chegar nela e destruí-la e eu preciso de Stross para me dizer como. Você é um homem estranho, Izzy. Você vai me ajudar? Nós estamos quase a ponto de sufocar, então não tem como pensar melhor que isso. Ok, então precisamos de poder, sem isso não temos ar nem trem. Vamos colocar baterias. Os painéis solares lá em cima. Eles estão mofando por anos. Ok, eu estou indo para você agora. Se vocês começarem... Você vai precisar de alguém abrir os painéis. Eu posso fazer isso. Pegue Stross e mantenha-los seguros. A gente vai pegar os painéis solares e ela vai ter que abrir ele para eu acreditar. Rub Semiconductor. Isso aqui é para vender por créditos, né? Bom, eu não perdi vida, mas eu posso jogar essa munição fora aqui. Assim, quando vai começar outra série de Total Warhammer? Assisti praticamente tudo. Agora estou assistindo a Dolifenar e do Belegar. Só falta dois episódios. Aí é isso aí, é isso aí. Muito bem. Mano, assim, eu queria gravar depois que lançasse o rework dos Elves da Floresta, mas parece que vai demorar bastante ainda, né? Então, por enquanto, a gente está só brincando em live mesmo, de Warhammer. Vou botar um monte de armário aqui, hein? Porque como os Elves da Floresta ganharam, e é injogável o Elves da Floresta agora, é igual Guerreiros do Caos, mano. Tudo começa no mesmo lugar, é extremamente chato. Talvez você jogue com o carinha do mod lá do... Como é que é o nome dele? Esqueci. Ah, enfim, o carinha da Águia. Ah, esse aqui não tem paciência. Que coisa que mandou que ele estava ensinado em COD aí, velho? Mas o que é isso, meu? Ah, esse aqui não sabe o agachar. Como ele vai passar por isso? Definitivamente não assim, né? Já descobri. Caraca, cadê meu Magic Kit duplo, velho? Eu nem usei. Nossa, está muito fudido agora. Não, não, não! Que que é isso? Não, não! Não mande criaturinha feia, eu não sou de mim. Está viva ainda, diabo? Está viva ainda. É o que é isso? Não, não. Não, não, não. É bom que esse bicho está vivo ainda. É bom que esse bicho está vivo ainda. Eu estou de bala de HC no bicho Beleza né O bicho não morre cara Fazer uma ideia de fazer multiplayer em live com subs para cortar e ir para o youtube Cara, sinceramente acho que não É só para deixar em live mesmo Eu até pensei em gravar, só se for o mapa acostumizado e tal Tá ansioso para o Dr. Artroizang Cara, pior que nem tanto, mas eu vou jogar Eu vou passar direto no bicho Ah tá, dessa vez não vamos nos matar aqui né Vamos ficar bem longe E se eu deixar esse laser ativo aqui Hummm Ou se eu passar correndo por ele Foda-se Agora a gente vai para cá Pega aqui Quebra isso Pega isso Vai para cá Caraca OTA ETA Caraca, o Isaac virou um bicho piruleta quando morreu Caraca O cara perdeu a cabeça dando estrelinha Caraca, o que aconteceu né Eu vou tentar fazer de novo, calma ai Calma ai Eu tenho que ver de novo essa cena Atenção Atenção Vamos lá Isaac Que bicho piruleta Oh, oh, oh Vamos lá, Atenção Ohhhh Que que é isso mano O cara morreu Caraca Sim Sim, talvez não tenha encontrado um bug no jogo Sim, talvez não tenha encontrado um bug no jogo Pô, também é armadura que o cara usa né Como é que o cara vai agachar com isso Como que eu vou matar Aquele fodendo bicho Eu acho que tem só um Tem muito tiro na cabeça dele Tem uma parte amarela nele Tem uma parte amarela nele Que eu visualizei Eu vou ter que atirar uns tentáculos pra ele cair Vou ter que atirar uns tentáculos pra ele cair É isso? Era só isso? Tá morto? Caraca, eu gastei 37 pence no bicho Ele não morreu Eu dei dois tiros no tentáculo e ele morre Tá brincando comigo É uma pegadinha Cop com subs Puta mano, mas Enquanto eu tenho poucos subs é fácil fazer isso cara Mas meu No futuro ai não sei como que eu levaria isso pra frente não cara Gravar uma campanha cop com cada um É impossível cara Eu estou sinceramente pensando em fechar meu padrinho por causa disso Eu posso jogar alguma coisa Gravar a campanha inteira cara É impossível Ô Glória, finalmente Por que você não morre? Por que você não morre? Por que você não morre e me deixa em paz? Que tal? Eu queria usar a merda da mesa que eu estou programando há 37 horas aqui Ah É É Então você é tipo aqueles caras que jogam xadrez com 15 pessoas ao mesmo tempo Tá ligado Hummm Eu posso resgatar as bogas que eu gastei em outro item Eu tenho 3 nodes Agora aqui 3 nodes não 3 nodes Agora quando a gente atirar O alvo pegará fogo No futuro jogar com o Sam vai ser uma bela de uma merda No futuro jogar com o Sam vai ser uma bela de uma merda Então não é nem que é uma bela de uma merda cara Que realmente não vai ter como dar atenção pra todo mundo Isso que é foda Por enquanto eu só quero uma pequena Tenta poder fazer Aí se eu fizer agora no futuro eu vou ser cobrado por isso Aí fica pensando se é que vale a pena Aí depois fica Ah mas você jogou com fulano lá atrás e não jogou comigo aqui Aí mano eu não sei cara Sinceramente Não tem problema nenhum em jogar joguinho tipo COD Ou jogar League of Legends Dota e Heroes of Storm que é rápido Mas uma campanha inteira leva muito tempo Deixa eu vender aqui minhas paradas Agora tem lança chamas Não que eu vou usar mas eu tenho Vem com isso aqui Eu não tinha dois painel de Pra vender Javelin Spears Eu nem sabia que tinha uma arma de Javelin Eu vou dar uma avaliada nessa Nessa ideia Ou que Sei lá bicho Eu tô com 21 mil de créditos Eu tô com 21 mil de créditos Dá pra comprar um Power Node E gastar pra melhorar na armadura Não sei o que tem de bom pra melhor pegar na armadura Mas vamos dar uma olhada Quero ver essa arma Quero ver essa arma fazendo os cara pegarem fogo agora O que tem de bom aqui dessa Não tem nada de bom Diferente da pistola Isso aqui também não só aumenta Dano 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 do que? Pô isso aqui é bom Aumentar a duração da parada do Stasis Bom, agora eu fui afastado do serviço Por causa da epidemia Então eu vou fazer live todo dia A menos que eu tenha uma coisa da faculdade pra fazer Mas aí eu abiso vocês no discord Mas hoje eu já fiz tudo que eu tinha que fazer Então por enquanto eu estou tranquilo Então não vai acabar cedo mais as lives Tá, o elevador tá fora de ordem Tá precisando de um engenheiro Parece que o elevador que leva até A superfície dos painéis solares Está com problema Mas por culpa, posso consertar isso Estou indo lá fora dar uma olhada Ok Vamos ver, quando chegar nos 10 subs Se só os primeiros tiverem esse negócio aí De... Com esse umzinho Aí talvez eu faça O que é isso? Tem que atirar? Atire no bagulho vermelho pra mover os objetos Uuuuuh Uau, isso que é engenharia avançada hein O que é isso? O que eu tenho que fazer aqui exatamente mesmo? Como é isso? Não é? O que é isso? É isso? O que é que é isso? vermelho para a gente acender. Acho que é isso. Sim, esse aqui é conhecido como o campeão top 1 do mundo, na verdade da galáxia em dar estrelinhas. Esse rapaz está num recorde incrível de 3 milhões e 12 estrelinhas. Agora 3 milhões e 3, 3 milhões e 4, 3 milhões e 5, 3 milhões e 6, 3 milhões e 7, 3 milhões e 8, 3 milhões e 9, 3 milhões e 10, 3 milhões e 11, 3 milhões e 12, 3 milhões e 13, 3 milhões e 14, 3 milhões e 15... É muito rápido, nem é impossível contar. Tinha um cara que contava aqui para a gente, mas eu acho que ele acabou morrendo. Então... Talvez o cara desse ali também tenha morrido já. Eu não sei. Sei que o recorde ainda está rolando. Então se alguém estiver disposto a bater o recorde desse cara aqui, boa sorte, porque ele nunca vai parar. Então... Mas o que é isso ali, meu? Power no. É isso, está feito. E temos mais um campeão aqui, ó. Esse aqui é conhecido como o top 1 mundial da galáxia. Top 1 da galáxia de Breakdance. Esse cara aqui foi fazer o primeiro duelo de Breakdance dele. E desde então ele está rodando para humilhar o adversário dele. Inclusive o adversário dele deve estar aqui por algum lugar, né? A gente pode encontrar ele. Eu acho. É... Não sei. Enfim. Na verdade esse aqui é o mesmo cara da Estrelinha, só que a gente estava indo por outro ângulo. Enfim. Esse cara da Estrelinha tem vários recordes que sozinho ele cumpriu. Então... É melhor deixar ele quieto. Está se divertindo. Isso que importa. O importante é que ele foi atrás dos sonhos dele. É... Ah, tem que tirar esse aqui agora. Eu tenho o banho de preparo, eu estou indo para o arraste. De onde você está fazendo? Como você acha que ele está fazendo? Você tem que ouvir? Está doido? Ele está amad�ado, ele está amad�ado. Vai estar dormindo junto. É o que ele está fazendo aqui? Como você acha que ele está fazendo? É um novo gelo. Só continuem se movendo. É aqui? O bicho não pega fogo! Cadê? Ae, agora sim! Queima! É um fome bem bichuruca, né velho? Esperava mais um fogaréu! Os primeiros 10 para afiliados e 25 para parceiros Vai aparecer um bicho aqui dentro, esse elevador é muito grande, velho E a porta está aberta, velho Ah, não, tá Parece que está aberto, puta escuro, velho Uooooooow! Foda! Que foda! Ah, o Saturn é uma lenda muito foda, velho Será que é Saturn nesse jogo? Eu estava me divertindo, dá licença? Só pensa em você, né? Caramba! Tem outro! Tem outro! Que foda-se! Ah! Olha! Há! Ah! Ah! Esse bicho está pensando nele, deixa o bicho divertir Beleza O que está acontecendo? O bicho não morre Não para de vir Nossa Eita Cotoquinho Caraca, está bom eu acho Caraca O que eu quero que a Twitch fizesse é arrumar o chat Ué, qual o problema com o chat? Achei muito melhor fazer a live aqui a qualidade do vídeo e ainda dá para usar a Bits com GIF Cards muito bom, eu também acho cara, fora o negócio de fazer clipes que vocês me ajudam pra caramba aí na criação dos melhores clipes obviamente, porque a gente ia ficar caçando todas as lives antes, que é impossível lembrar de tudo o que aconteceu no momento que acontece, se você salvar já ajuda muito vou tentar com a pistolinha, o rifle não tá passando confiança não para de vir o bicho lá velho o bicho tem que ficar no meio, deve ficar perto de uma janela que ele já ataca quando você sai desapareçam as minhas fãs do chat é o mesmo bicho que já pôs lá pro outro O que é isso, cara? O que é isso, cara? Eu gastei tudo no magic kit nessa brincadeira aqui, não tenho mais magic kit. Quase não tem o ar também, aparentemente. Pelo amor, um voltou. Preciso de magic kit. Vai sair bonito bicho de toda essa região aqui. Que corno, não é, mano? Queima! É um fogo bem merda. Magic kit, por favor. Magic kit, medic! Mas eu usei os dois magic kits. Não subiu dois, subiu só um. Falou, Mago. Pode ser que eu esteja bem vivo, João. Tá tudo com pouca bala. Melhor ficar com o rifle, por enquanto. Isso aqui explode. Vamos ver, tive aquela porta ali. Vamos para a porta. Que pariu, mano. Eu sempre esqueço desse corno. Morreu? Até morri minha língua. Ah, beleza. Bem-vindo ao sistema solar Sigma 05. Identificação é necessária. Por favor, aguarde aqui. Nosso guarda, Howard Phillips, irá estar com você brevemente. Zang, você sabe quanto vale 1000 bits? Cara, eu acho que 100 bits vale 4 reais. 1000 bits, então, 40. Legal que se tu perder os braços, pernas, etc, tá tranquilo. Mas a labareda não pode. Não. Uau, olha só quem está me aguardando aqui. Não esperava não. Nem fudando que esse passarinho está vivo, cara. Caraca, não atuou o bicho imortal. Ah, tem outro corninho aqui. Estou numa situação bem merda. Onde minha vida está em jogo. Twitch roubando zang. Ah, cara, eles dão o meio para você doar. Se você quiser doar para um meio que não seja bits, eu recomendo você usar o Streamlabs que está aí na descrição do canal. Que aí a porcentagem vai maior para mim. Se você não quer doar para o Twitch, no caso. O Streamlabs é totalmente aceito também de você usar. É... Magic Kids. Cadê o Magic Kids essa merda? Ui... Pega do duplo aqui. Porque eu já me economizo trabalho. Pega umas munição. Mas vou comprar um Magic Kids separado só para encher minha vida agora. Zang, depois vou te mandar um guia para ajudar você lá no Discord. Mas é para os inscritos. Ok. Isso aqui dá para abrir? Não. Seria muito bom um save. Calma aí, jogo. Está falando que eu não tenho acesso à área ali. Por favor, se afaste da porta. Só quero salvar, jogo. Dá licença. Por que você não me afastar da porta? O que acontece? Estou em casa 활osou na porta. Estou voltado aos passarinhos aqui. Então, moço. Não tem muito o que fazer aqui, né. Talvez esse cara tenha deixado o cartãozinho dele para trás, o que parece ser esse cara aqui. Você também pode ajudar o canal, se você tiver Amazon Prime, você pode dar sub de graça, você já ajuda mensalmente o canal, se você ficar renovando o subprime, você não paga nada adicional, além do que você já paga no Amazon Prime. Então, se você quiser dar subprime, você não vai ficar embaixo, igual o resultado do André, no caso. Mano... Buguei. É só o primeiro mês do Prime que é free? Sabia não, chega pra sempre. Minha filha, deixa eu passar. Pode ser. Pode ser. Ah, já sei. Puta, eu sou muito bom. Calma aí. Já sei. Esse cara aqui é um maluco lá. Ele tem o DNA por todo ele, afinal ele está morto. Então escaneia essa merda aqui. Eu acho que ele dormiu bem. Eu acho que ele dormiu bem. Sim, talvez eu seja um gênio. Eu vou dar para ser um gênio. Ah... Está falando para dar o código verbal... Só fui testar a minha teoria, sabe o que aconteceu se eu fizesse isso Tá pedindo código verbal pra deixar eu passar no laser Não, o sub é free, mas o Prime é em cima do primeiro mês do Prime é free Não, o sub não é free, isso eu sei Só que o primeiro sub do Prime é free Aí depois não é mais, é isso que eu entendi que você falou É isso mesmo? Essa mulher está de sacanagem com a minha pessoa Mas como que eu vou fazer algo verbal? Esse cara que deu muito certo a outra vez que eu fiz É isso mesmo 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 Ok, problemas modernos e que é soluções modernas Ok, problemas modernos e que é soluções modernas Tá funcionando Nada funciona nesse lugar aqui É isso mesmo É isso mesmo Não deu tempo, velho Porra, mano Só ficou meu bracinho Ah sim, assinando o Prime é o primeiro mês é free Tá, entendi o que você quis dizer agora Você pode criar sua conta na Amazon Prime e é grátis No primeiro mês Depois não é mais grátis Mas o sub é grátis pra sempre Ok Agora fez sentido Você tá entendendo que era isso que você queria dizer Opa Vai ficar bem longe Porque a porta Sim, eu errei tudo Ah não, fechei Ah não Ah não Ah não Ah não Só tem que tomar cuidado que na hora que você for criar uma conta na Amazon Prime Ela perde o cartão de crédito Então Não criem sem consentimento dos seus responsáveis Porque depois que acabar o primeiro mês grátis Esse bagulho vai cobrar Então Se você não for de maior e não tiver autorização Não crie conta pra me ajudar Eu agradeço a intenção, mas Não faça isso O que é que tinha que ver? Chega Agora o elevador tá funcionando então Porra nenhuma Vamos fazer aquilo funcionar agora Vamos fazer aquilo funcionar agora A única sala que tá disponível é essa aqui Então tem que ter alguma coisa aqui Esse negocinho aqui Esse negocinho aqui Esse negocinho aqui Ele provavelmente deve ir a algum lugar Ah, tem um negocinho aqui Uh, hum Caraca Parou aí o Siri Caraca 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 Cara, que perna de aço? Que perna é essa, meu deus? Beleza, cara. Perna de aço. Veja o que eu fiz. Mesmo atirar a camada no bairro do que as pessoas estão no bairro. Nasce uma camada no bairro do que as pessoas estão no bairro do que as pessoas estão no bairro. Esse bicho não dá para tirar na perna, por algum motivo Cadê? Tinha um parceiro aí embaixo, não tinha? Cadê ele? Deixa eu conseguir melhorar uma coisa aqui na mesa para ver que tem uma aqui O bicho pula na minha cara enquanto eu estou aqui melhorando A arma poderia aumentar o dano dela, que seria muito bom Colocar aqui, capacidade e dano Essa plasma cutter é maravilhosa Estou decepcionada com o foguinho da parada Ah, essa aqui Ué Eu sei que você está aí, Clark Entenda que você sobreviveu tempo suficiente para restaurar poder Mas se você sobreviver tempo suficiente para restaurar poder, não há escapatória Todas as rotas estão fechadas É isso que veremos, rapaz Porque eu sou o protagonista dessa merda Pule daqui, monstro Eu sei que você quer A gente vai esperar ele formar ali Opa Aí foi, Troll Dá para puxar o pão de volta não, para não vir que tem um bicho perto de mim Nada? Power Node Rápido Se eu não sou o gatilho mais rápido desse oeste da galáxia, velho Eu não sei quem é Só isso que eu digo Olha só quem pareceu, Dorcado Bem diria Tá vivo Filho, eu vou bem devagar que eu sei que está ativando esses lasers de sacanagem comigo Ih Ah não Ah não Não, não faz eu ficar sem som não Não, por favor não Ainda mais contra os dinossauros aqui, velho Dinossauro não dá, mano Pelo amor de Deus, não tem mais nada atrás de mim Ah, desgraçada, velho O importante é que você acabou o trabalho, meu querido, isso que importa Mas é isso mesmo, foquem na escola, se está certinho Você já falou 37 vezes que eu sou visitante não autorizado Com o computador eu sou o diretor Tidener Desabilite todos os funções do painel solar agora Encerando o painel de fechamento Fechamento do sistema completo Desculpa Clark, eu sei o que você está tentando fazer Mas eu não posso deixar você suceder Tem muito em jogo É um maldito mesmo, velho Acho que vai me impedir Minha filha, você é chata pra caralho Nossa senhora Como que eu vou agora adentrar essa parada? Hum, análise Ah, já achei A única parada possível aqui Eita, agora estamos jogando Island Isolation Não sai de costas, já falei, cara É burrice Cala a boca Poxa É, agora eu não limpo o computador Olha o que tem dentro do computador Depois tem que limpar o computador É... Que diabo... É isso! Unauthorized Visitor. Mainframe. Você pode ligar tudo, será? Ah, pode ligar tudo, ligar aqui provavelmente. Tá, esse não é aqui. Esse aqui é aqui. E esse aqui é aqui. Os escudos elétricos do Mainframe foram desativados, proceda com cautela. A tomada de gancho é o futuro. E agora, posso vazar daqui? Acho que sim. A gente está fazendo violação agora em múltiplas subseções do Código Civil da Estação Titã. Fique longe do maquinário imediatamente. Será que a gente pode dar um save antes de fazer o que eu tenho que fazer, Jugo? Só por precaução? Ainda tenho medo que possa acontecer na minha pessoa. Mas ela fechou tudo, né velho? Ah, foda-se. Ah, agora tem que fazer pontaçada então. A última vez que eu limpei o meu PC foi antes de entrar de férias. Meu amigo, deve ter aí um necromorfo no seu computador. Estou falando, mas faz tempo eu não lembro o meu também. S weling! Achas que me enganam Jugo? Eu sei o que vocês estão indo a aprender. Ideu... S tonks? Entendeu? Desenvolvido a visitação. Mainframe Você aprende a fazer isso aqui no curso de ciência da computação Matar alienígena e hackear computadores intergalácticos Só para caso você esteja pensando em fazer no futuro Mainframe containment compromised. A segurança foi feita Gostei não Esse bicho vai vindo aonde agora? Vou sair lá de costas, gênio como... Como o Isaac é e o bicho vai me pegar de cara, né galera? Olha lá, vou sair de costas, acabei de vir um bicho Parece uma boa ideia Aqui é a baleta mais rápida desse lado da galáxia, rapaz Respeito a minha história Os circuitos são extremamente frágeis, por favor se afaste Danificar os circuitos do mainframe pode causar lapses na programação Para sua segurança fique longe dos circuitos Lide com isso Como faz aqui, moço? Online, 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 online Tei, 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 tei Ai não, ai não, ai não, ai não, não pode Não pode, produção Funções automáticas Funções automáticas desabilitadas Travas Offline Estação revertendo por operação manual apenas Anti Offline Anti Offline Offline Slowbull E aí não, né? Mas o que é isso, meu? Hã? 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 Estou no meu caminho para o espelho agora Eu realinhei para o manual, como está esse troço? Veja você mesmo Não, 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 estou pronto para o agulho de novo Você tem que me deixar sair, eu não posso respirar, me deixa sair O que aconteceu? Se tu gosta do que aconteceu? Ele Ele está esperando por mim Shit Cadê o shit? Então O que aconteceu aqui? Não, não, não Não, assim não, deixa eu cuidar disso Você vai levantar, cara Você não vai levantar, cara Você não tem pernas Ahah! Ahah PURIFIQUE-SE NO FOGO! EU SOU O RAGNARUS! E aí, dá para parar de spawnar os bichinhos aqui por favor? Negocio ali, ataca fogo! Eu tenho algum lugar aqui, aqui Acho que foi todos Não, brincadeira, brincadeira Caraca, o bicho tem shurikens ninjas Ah, ele veio atrás de mim mesmo E os outros Mas o que é esse ponto preto andando na sua parede? Nada, provavelmente um xenomorfo Bora Os bichos sumiram Opa! Desenvolviu ai cara Opa! Desenvolviu ai cara Isso! Eu nem vi esse bicho vir dentro Eu nem vi na verdade É um bicho mais stealth mano Obrigado Jugo Que bom Que bom Gostaria daquela munição ali Nem não quero mais Motherfucker Onde tem um save mano? Save station ali na frente Lembro da época onde o Zang Era atacado pelos slams e pelos inscritos normais Lembro da época onde o Zang